Vamos deixar bem claro isso. Quando eu falo tecnologia, vem a favor da humanidade. Estou falando de toda essa cultura de produção, de viabilização de trabalhos, de produção de serviços. É o caso dos computadores, da internet, de tudo. Como no passado foi a própria arte de fazer um TACAP. Também era tecnologia. Só que hoje, século XXI, nós temos possibilidade, temos um volume de conhecimentos que até transcende colossalmente a capacidade de qualquer indivíduo. Já vai longe o tempo que nós tínhamos o gênio dos sete instrumentos, das sete artes, sei lá o quê. Quer dizer, hoje não há ser humano no mundo capaz de absorver tudo o que existe, processar e dizer, olha, o que eu falo, o que eu digo, o que eu quero é exatamente o que o estado da arte viabiliza. Não. O conhecimento humano se multiplica, cresce de forma hiper exponencial, não sei nem como, explosiva. E, por isso mesmo, nós temos que ter atenção para a forma de usar a qualidade do ensino, principalmente, como é o caso aqui, havendo nesse capítulo, o imaterial da educação tecnológica, que é muito importante. O único problema é que ele parte do princípio de que todo mundo entende. não é bem assim, não há, às vezes, essa compreensão, essa visão, aplicação que deveria começar no jardim de infância e continuar até o último estágio de qualquer tipo de ensino, ela é muito rara, até porque é numa cultura ególatra, vamos dizer assim, de extrema competitividade, que só Nietzsche era capaz de, talvez, até defender, nós temos que ter cuidado, porque, de fato, a lógica do egoísmo atrapalha completamente a visão imaterial, complexa, abrangente da tecnologia. Os professores, normalmente, são do século passado, nasceram lá, foram educados lá. O desafio, agora, é preparar os professores do século XXI. como é que nós vamos selecioná-los, como é que nós vamos, o que nós vamos exigir de qualquer professor em qualquer ambiente educativo, a qualidade imaterial da tecnologia, vamos dizer assim, da visão social e tudo mais, que é fundamental. É um problema, porque nem os nossos políticos têm isso. A gente sente uma dificuldade muito grande de prefeitos, governadores, presidentes da República, da Câmara, tudo, sentirem a importância, eles estão mais ligados à própria importância, à própria pompa e circunstância, ao próprio ritual do poder, exigindo o império do cargo do que o império do povo. Nós não temos o império do povo, falta demais essa compreensão em tudo o que nós fazemos.